Abraços e beijos Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, como quem troca vintém Não importa amor, há males que servem de bem Amar é martírio que às vezes traz ilusão Por isso não amo a quem não tem coração Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Abraços e beijos, meu amor me dava em vão Andava à conquista do meu pobre coração Até me jurou que me tinha amor ardente Mas eu já sabia que quem mais jura mais mente Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste Trocaste-me por outro, trocaste-me por outro Eu bem sei que me trocaste, não me deste a saber Não me deste a saber, na troca quanto ganhaste